Relvas, que análise é que faz ao jogo e ao resultado? Saímos aqui com um sentimento que dava para mais. Acho que a equipa cometeu ali uns erros que foram folgrais e temos que melhorar esses aspectos que são pequenos pormenores que fazem a diferença, ainda mais contra estas equipas. Mas acho que saímos de cabeça erguida, acho que mostramos porque é que estamos na posição que estamos e vamos continuar a lutar para estar ainda melhor e ver aquilo que foi menos bem feito, mas também ver tudo o que foi bem feito e continuar a semana atrás de semana em busca de mais. Foi um jogo de muita entrega, de muita luta, até visível no seu rosto isso. Sim, isso aí são coisas do futebol. Eu sinceramente nem me doeu muito, mas depois vi o sangue e foi no nariz, já está tudo bem. Mas foi um jogo... Fomos agressivos em muitos momentos, mas como disse, cometemos ali erros que não podemos cometer. A bola anda ali a saltar, temos que atirar da área. Mas penso que a equipa mostrou que está forte, que está unida, que jogamos um bom futebol e vamos continuar a fazer mais e melhor agora daqui para a frente. No plano ofensivo, fica a ideia, no entanto, que a equipa só queria chances já muito perto do fim, a partir do minuto 75. Se calhar se marcassem mais cedo, teriam discutido mais o resultado, não? Eu penso que sim. Como vocês viram, eu acho que contra uma equipa grande, fazer tantas oportunidades, temos que pelo menos meter uma, duas lá dentro. Hoje não entrou, já no último jogo, penso que estivés por cima. A bola não quis entrar, mas vamos continuar a trabalhar também nesse processo e também lá na frente fazer mais gols, porque temos qualidade para mais ainda.